Em Tokyo Revengers, o Takemichi tem o poder de fazer um salto no tempo, e até agora só ele mostrou ter um tipo de poder. Mas e se eu te falar que tem outro personagem que também pode ter um poder? O Mike já deu várias pistas de que ele também pode saltar no tempo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar se o Mike realmente é um viajante no tempo. Então fica até o final do vídeo, porque isso me surpreendeu bastante, e eu aposto que vai te surpreender também. Galera, quando se trata do personagem mais popular de Tokyo Revengers, a maioria das pessoas provavelmente vai dizer Mike. O aluno loiro baixinho com certeza sabe lutar. No entanto, o Mike não é como qualquer outro estudante do ensino médio. Como um estudante aparentemente frágil do segundo grau, lidera uma gangue e vence várias pessoas de uma vez apenas usando seu conhecimento de artes marciais. É meio suspeito, não é? Bom, na verdade, há uma teoria que diz que o Mike é outro saltador no tempo em Tokyo Revengers. Assim como o Takemichi Hanagaki, o personagem principal. E galera, eu voltei 12 anos no passado só pra falar pra você que se você não der like no vídeo e não se inscrever, você vai perder muito vídeo legal do canal. Então, já se inscreve e deixe o seu like. E vamos pra teoria. Mas antes da gente nos aprofundarmos na teoria, você precisa saber a definição de um saltador no tempo. Resumindo, um saltador no tempo é uma pessoa que viaja no tempo sem o seu corpo físico, apenas com a sua mente e a sua consciência. É uma história diferente com os viajantes do tempo, já que eles se movem no tempo com os seus corpos. Em Tokyo Revengers, o personagem principal, o Takemichi Hanagaki, se torna um saltador no tempo após ser empurrado na plataforma de um trem. O outro momento que aciona esse poder foi quando Naoto Tachibana, o irmão mais novo da Hinata, apertou a mão do Takemichi. Mas e quanto ao Mike? Ele é realmente um saltador no tempo como o Takemichi? Então vamos ver isso agora. Existem quatro sinais que indicam que o Mike é sim um saltador no tempo. O primeiro sinal foi quando ele conheceu o Takemichi. Naquela época, o Takemichi estava lutando contra o Kyomasa pra não ser mais o seu escravo. E essa foi a primeira vez que o Takemichi mudou o tempo, já que no seu futuro, ele preferiu fugir e mudar de cidade. Mas na hora que o Takemichi ia levar uma surra do Kyomasa com seu bastão, o Mike e o Draken da gangue Tokyo Manji interromperam eles. Naquele momento, o Mike ficou fascinado pelo Takemichi e perguntou pra ele, Você é mesmo um estudante do ensino médio? Essa pergunta já deixa uma desconfiança que o Mike provavelmente possa ser um saltador no tempo. Por que o Mike, um aluno do ensino médio, faria essa pergunta pro Takemichi, que também deveria ser outro aluno do ensino médio? Resumindo, o Mike provavelmente tinha algumas suspeitas de que o Takemichi vinha do futuro, assim como ele, já que o Takemichi conseguiu mudar o futuro. Esse foi só o primeiro sinal, talvez você nem deve ter ligado pra isso, ou achou que era só uma pergunta boba. Mas ainda tem três outros sinais que provam isso. O segundo sinal é quando o Draken quase foi morto pela Mabels, mas o Takemichi mudou o futuro de novo e salvou o Draken. Durante a recuperação do Draken, o Takemichi visitou ele no hospital. Naquele momento, o Takemichi recebeu um uniforme da gangue, o uniforme que era do próprio Mike. O Draken disse que o presente era uma forma do Mike mostrar sua gratidão pro Takemichi. E depois de entregar o uniforme, o Draken disse pro Takemichi que o Mike estava no telhado. Então o Takemichi foi lá. Assim que ele chega no telhado, o Takemichi viu o Mike, que estava falando sozinho sobre o incidente. O Mike não conseguia acreditar que o Takemichi tinha conseguido superar a situação. Então o Mike murmurou, Essa pergunta pode indicar que o Mike começou a suspeitar cada vez mais do Takemichi. Então, o Mike provavelmente já sabia sobre o incidente, mas ele não esperava que o Takemichi fosse capaz de salvar o Draken. Agora o terceiro sinal que apoia a teoria do Mike ser um saltador no tempo é do mangá. Essa pra mim foi a pista que mais entregou tudo. Mas como é do mangá, então tem alguns spoilers. Isso aconteceu nos capítulos do 198 até o 207. Nesses capítulos, os membros da Touman planejaram fazer uma cápsula do tempo. E cada um escreveu uma mensagem pro seu eu do futuro. Pra daqui 12 anos, eles se reunirem de novo e abrirem a cápsula pra lerem o que eles tinham escrito. Pra encurtar a história, 12 anos se passaram e os membros da Touman se tornaram bem-sucedidos no que faziam. Então todos eles se reuniram pra abrir a cápsula, mas o Mike não estava lá. Nesse tempo, o Mike desviou do caminho certo e o paradeiro dele era desconhecido. Já que o Mike não estava lá com eles, o resto dos membros da Touman decidiram abrir a cápsula do tempo do Mike. Acontece que o Mike escreveu a sua previsão sobre o sucesso de cada membro da Touman. Como o Mitsuya, que se tornou um designer. O Draken, que abriu uma loja de motos. E o Takemichi, que iria se casar com a Hina em alguns dias. Como as suas previsões foram 100% precisas, a chance dele ser um saltador no tempo é muito grande. Mas isso não é tudo. Todos abriram as suas cápsulas e foram embora sem nem mesmo ver a cápsula do Takemichi. Então quando o Takemichi abriu a sua cápsula do tempo, ele descobriu que o Mike colocou dentro da sua cápsula um vídeo que ele mesmo gravou pro Takemichi do futuro. O vídeo mostra a infância do Mike com a sua família e o que ele passou. O Mike fala no vídeo que sofre uma impulsividade negra, que faz com que ele perca regularmente o controle de si mesmo, como se houvesse outra versão dele assumindo o controle. Às vezes, o Mike não percebe as consequências das suas ações. Como vocês sabem, o Mike tem um lado sombrio, e o Draken era como se fosse o coração dele. Ele não deixava a impulsividade negra do Mike se manifestar. Mas depois que ele foi embora, ele basicamente perdeu seu coração. E no vídeo, o Mike também aconselha o Takemichi a não procurar ele no futuro. E agora, o quarto sinal dessa teoria. Apesar do aviso do Mike, é claro que o Takemichi iria procurar ele. Mas quando ele se encontra com o Mike do futuro, o Takemichi leva três tiros do Mike, que já estava completamente sob a influência da sua impulsividade negra. Mas o Takemichi ainda não desiste. Ele ainda tenta fazer o Mike voltar ao que era antes. E já que o Mike não aguentava mais, ele decide pular do prédio em que eles estavam. Mas o Takemichi imediatamente segura o Mike e não deixa ele cair. Então o Mike chorando, pede para o Takemichi salvar ele. Nesse momento, pela primeira vez, o Takemichi consegue saltar no tempo enquanto toca a mão do Mike. Porque todas as vezes que ele voltou, foi tocando a mão do Naoto. Essa viagem leva o Takemichi dessa vez há dez anos antes, quando ele ainda estava com os seus amigos do colégio. Enquanto o Takemichi ainda está confuso com o que aconteceu, a cena corta para o Mike, com a sua nova gangue, a Kantou Manji. A cena mostra a atrocidade que o Mike se tornou, lutando contra centenas de pessoas sem a ajuda de ninguém. Então o Mike, de dez anos antes, olha para a sua mão e diz Então você chegou, Takemichi. Essa cena é outro sinal de que o Mike também é um saltador no tempo, porque não tem como ele saber se o Takemichi do futuro voltou no tempo. Mas talvez, pode ser que ele tenha algum outro tipo de poder, em vez de saltar no tempo. Talvez ele consiga ver o futuro e começou a desconfiar do Takemichi quando o futuro começou a mudar. Porque não faz sentido só o Takemichi ter algum tipo de poder no anime inteiro. Mas então galera, isso aqui é só uma teoria. Mas comenta aqui o que você achou. Se você acha realmente que o Mike tem algum poder, ou se tem alguma pista de que eu não notei. Ou se tem alguma pista de que eu não notei. E deixe o seu like, porque assim eu sei que vocês gostaram. E trago mais teorias para o canal. Também se inscreva no canal, para você não perder nenhum vídeo novo. Assista os vídeos que estão passando pela tela, que eu garanto que você vai se surpreender. Valeu por assistir, e fui! Tchau! Tchau! Tchau.